Olá moçada forrozeira, Civaldo Andrade passando aqui para deixar mais uma música maravilhosa para vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like e aperta o sino, que eu vou apertando aqui essa foninha devagarzinho. Aproveitar e tocar a música desses dois grandes mestres da música nordestina que foi Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Vem comigo minha joia. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que agame o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Manda caro quando fulona na seca É um sinal que a chuva chegou no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida Não quer mais sapato baixo Vestido bem sintato Não quer mais vestir de mão Ela só quer Só pensa em namorado Ela só quer Só pensa em namorado E manhã cedo Já se tá pintada Só vive suspirando Sonhando acordada O pai leva ao doutor A filha doentada Não come, não estuda Não dorme, não quer nada Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas o doutor Nem examina Chamando o pai de lado E de logo insulina O mal é da idade Que falta a menina Não tem o só remédio Em toda medicina Ela só quer Só pensa em namorado Ela só quer Só pensa em namorado Quando eu voltei lá no sertão Eu fui sambado Jandoaro Com meu fole prateado Só de baixo Cento e vinte Puta preto Bem juntinho Com o negue pareado Mas antes de fazer bonito De passagem Por granito Foram logo me dizendo De taboca Racharia De salgueira Bota cor Januário é o maior E foi aí Que me falou Meio zangado O velho jacó Luiz Respeita Januário Luiz Respeita Januário Luiz Tu pode ser famoso Mas teu pai é mastinhoso E com ele ninguém mais Luiz Luiz Respeita Zainto baixo Do teu pai Respeita Respeita Zainto baixo Do teu pai Respeita Zainto baixo Do teu pai Lá no meu pé de serra Deixei ficar Deixei ficar meu coração Ai que saudade tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu roçado eu trabalhava todo dia Mas no meu rancho eu tinha tudo o que queria Lá se dançava com a suda quinta-feira Sanfona não falta Sanfona não falta me tome shot a noite inteira O shot é bom De se dançar A gente gruda na cabocla sem pensar Um passo lá Um outro cá Enquanto o fole tá tocando Tá gemendo Tá fugando Tá chorando Reclamando Tô sem parar Nem te ligo Nem que eu nem te ligo E agora que arranjei outra mais bela Tô de mal contigo Tô de mal contigo Tu vais aprender Como é bom chorar Como é bom fazer o coração se machucar Tanto mal tu me fizeste Quanto bem eu só te vi Me perdi a paciência Seguem pá Eu sou feliz Por me pode morrer nessa janela Nem que eu nem te ligo Nem que eu nem te ligo E agora que arranjei outra mais bela Tô de mal contigo Tô de mal contigo Por mim pode morrer nessa janela Nem que eu nem te ligo Nem que eu nem te ligo E agora que arranjei outra mais bela Tô de mal contigo Tô de mal contigo Vem!